vocês, eu espero que realmente sim Marilene, por que que você cumprimenta a gente assim agora, olá pessoas porque existe pessoas de todo jeito, né gente hoje em dia, existe pessoas de todo gênero, de todo isso de todo aquilo, então eu falo, olá pessoas, porque eu sei que tem pessoas de várias etimias, várias sexualidades assistindo meu programa então vamos respeitar né, vamos respeitar a individualidade de cada indivíduo, certo e vamos embora aprender vamos lá, gente visando que a gente não pode achar que a gente a gente não pode achar que todo mundo é igual a gente, que todo mundo tem a mesma facilidade de aprender que a gente a gente não pode achar que todo mundo tem o material de trabalho que a gente tem certo, visando que eu tenho visto bastante dificuldade das meninas em aprender a cortar os materiais, tá cortar os materiais para fazer as flores então vou mostrar um jeito mais simples que eu achei aqui para vocês estarem cortando as pétalas das flores olha, eu trabalho com retalhos como vocês sabem esse retalho aqui é uma espécie de um crepe bem fininho, gente olha olha como ele é é um crepe bem fininho não sei como é que chama ele sei que é um uma espécie de um crepe não sei o nome sei lá acho que isso é chamado de lingerie não sei sei que eu pego ele lá para trabalhar e ele dá uma flor belíssima, tá e eu vou mostrar aqui para vocês como que eu corto geralmente os meus retalhos eles vêm assim de camadas sabe esses brocos assim aí o que eu faço já venho aqui já aproveito que tem uma camadinha de tecido e já corto aqui mais ou menos no tamanho que eu vou fazer a minha pétala certo Marirene e que tamanho é esse espera aí que eu já falo tá então vamos lá eu vou pegar aqui deixa bem retinha a parte de cima parte superior deixa bem retinho né e aí se você não tem uma tesoura boa você já vai começar a enfrentar dificuldade logo aí né porque você cortar retinho com uma tesoura que não é boa é um parto ó aí você vai cortar aqui ó reto reto não assim ó ó assim certo segura aqui vira e corta aqui Gorete Possatti tá falando comigo no privado Gorete Possatti ai 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 vai logo pra live cortou cortou certo certo agora você vem aqui nesse biquinho ó só tira o biquinho mais nada ó tirou o biquinho pronto tá cortado certo Marirene e o tamanho gente o tamanho pouco importa sabia ó porque eu corto de acordo com o tamanho do meu tecido ó aqui ó essa pétala aqui tá com 8 centímetros por exemplo ó mas eu não preciso disso tudo de folha certo de pétala só cortei daquele tamanho porque o tecido tá ali disponível ó uma pétala de 6 centímetros e meio tá ótima tá ó 6 centímetros e meio vai minha filha fica com 6 centímetros e meio aí como é que fica com 6 centímetros e meio gente aqui ó 6 centímetros e meio tá bom eu coloco aqui ó no caso 7 centímetros né gente tá medindo a minha nariz ó 7 centímetros certo porém se eu tiver se o meu tecido não der pra me cortar uma pétala de 7 centímetros e meio eu posso cortar menor não tem problema nenhum certo ó tá vendo aqui essa tem 6 e todas essas pétalas vão ser usadas na mesma flor Marilene mas como isso por que isso porque gente o que manda na hora da montagem da flor é isso ó é essas partes aqui ficar igual ó se sobrar aqui não tem problema entendeu então não se apegue nas medidas gente não se apegue em medidas tá então eu quero também falar da minha lamparina a minha lamparina pra quem não sabe sou eu mesmo que fabrico tô respondendo essa pergunta porque é a pergunta que mais me fazem em todas as lives em todos os vídeos que eu gravo essa lamparina é uma confecção minha eu vendo essa lamparina pelo valor de 30 reais tá eu envio pelo correio pela modalidade mini envio que é uma modalidade de envio do site melhor envio que é associado ao correio ok o melhor envio é um site associado ao correio onde nós é onde a gente faz o cadastro da gente da pessoa que vende as coisas pela internet e lá eu jogo o CEP da pessoa e faço uma simulação de frete com o CEP dela o endereço a medida da caixa e coisa e tal nesse site do melhor envio que que acontece você não fica preso às medidas convencionais do posto de saúde não é que? opa eu vi um palavrão aí então é a pessoa pagou na mesma hora então obrigada Antônia aí gente é e tem um desconto tá quando a gente faz o frete pelo melhor envio tem um desconto alguns lugares tem um desconto um pouco maior outro um pouco menores um pouco maior um pouco menor tem vezes que a gente consegue um desconto até de 7% tem pessoas que não repassa esse desconto para o cliente fica com desconto para si que afinal de contas tem um eu não condeno quem faça isso tá eu tô dizendo não eu não não condeno porém é a gente tem que entender que o frete é muito alto nas regiões então tem um custo para poder trabalhar com o melhor envio tem porque a gente tem que ter impressora tem que comprar papel para imprimir tem que comprar tinta para imprimir coisa e tal e tal e coisa mas sem investimento não há sucesso nos negócios então eu investi no menu me cadastrei no site do melhor envio me cadastrei comprei uma impressora que na época eu comprei ela de segunda mão a impressora estava parecendo um burro de carga e e eu estou com a impressora nova agora na verdade eu ganhei essa impressora uma seguidora minha muito abençoada por Deus ela me deu uma impressora nova porque ela viu que eu estava passando maus bocados para trabalhar com a minha impressora que não funcionava então eu ganhei uma impressora louvo a Deus por isso amém que Deus abençoe essa pessoa que me deu essa impressora não vou citar o nome que não vem ao caso nem ela quer que cite o nome tá e aí eu imprimo a etiqueta e colo aqui a lamparina vai aqui dentro ela está aqui dentro embaladinha e bastante papelão para que ela não quebre no caminho tá e ela vai dentro desse pacote isso aqui se chama mini envio ele pode ter até 3 centímetros de altura 12 de largura e 24 de comprimento aí a gente manda pelo correio certo e a minha lamparina que que é o combustível da minha lamparina nossa Marilene que legal você usa álcool em gel não não é álcool em gel simplesmente estou usando a embalagem do álcool em gel para pôr o meu álcool etanol que é o etanol de posto de gasolina gente eu tô fazendo essa explicação aqui porque eu tô com muita gente nova no canal tá muita gente nova e assim os meus vídeos de lamparina tá lá pra trás né lá pra trás mil e um vídeo atrás aí as pessoas ficam desesperadas querendo saber como é que funciona esse negócio da lamparina e mil perguntas sobre lamparina e eu tenho que responder tudo toda hora então eu fiz esse vídeo aí eu fui no fogo aqui acendi a minha lamparina tá minha lamparina de confecção própria e agora vou responder a pergunta de uma seguidora que me perguntou Marilene por que bolear com a colher por que olha olha só como é que tá esse pano como é que eu vou queimar ele assim ele tá todo despencado então eu coloco ele aqui na colher ó e deixo ó um centimetrozinho ó tá vendo esse meu dedo que tá aqui ó esse meu dedo gente ele trabalha bonito aqui na hora que eu vou queimar minhas pétalas ó se eu precisar de dançar a minha pétala sobre a chama eu movimento ele aqui ó ó ó essa ponta ficou muito grandona lá se eu ver que ela vai ficar muito caída eu vou puxando ela aqui com a minha colher ó e eu vou lá e venho cá e ela dobra aí a pessoa fala assim pra mim ah mas eu tô passando fogo na pétala e a pétala não tá virando embaixo do tecido minha gente a chama é embaixo do tecido veja bem ó embaixo do tecido ó embaixo ó embaixo do tecido vai lá e vem cá vai lá e vem cá eu duvido dela não emborcar certo certo tá tudo aqui tá tudo pronto bonitinho correto ó tudo pronto bonitinho correto eu tô com a sacola cheinha desse tecido tá quem comprar retalho essa semana na promoção de 50 reais a caixa de retalho vai levar um bocado desse pano pra fazer lindas flores tá ó e esse tecido tem um tem um uma uma coisa bem interessante no histórico dele que eu vou mostrar pra vocês já já tá ó como é que é alguém mandando uma mensagem aqui pra mim não sei o que não sei o que eu não tô de má fé depois eu vou ter que ler então tá gente eu já tinha queimado um montão de pétalas anteriormente que eu sabia que eu ia falar mais que o homem da cobra no início dessa live então eu queimei todas as pétalas deixei tudo queimadinho aqui tá hoje pela manhã eu fiz uma live anunciando que eu vou estar fazendo compra no ateliê rosa de pano Marilene porque que você tem que anunciar pra nós que você vai comprar no ateliê rosa de pano você tá fazendo propaganda do ateliê rosa de pano não gente não é porque simplesmente eu gosto muito de ajudar as minhas seguidoras eu queria muito que vocês tivessem é a condição ou que pudesse ter o mesmo tipo de material que eu tenho aqui entendeu pra mim pra trabalhar pra que quando eu ensinasse pra vocês eu ensinasse com aquela certeza que vocês iam poder fazer um trabalho acontento usando os mesmos materiais que eu uso certo é esse o motivo de eu estar avisando que eu vou por quê porque essa pistola é da marca Guigum tá que eu gosto eu já tive uma pistola dessa marca há muito tempo eu usei ela durante muito tempo ela durou 16 anos a minha pistola depois disso eu ai tô cortando folha e cortando petra é pra cortar folha Marilene depois disso eu nunca mais consegui encontrar a pistola Guigum eu comprava na loja Shine Biju quando ela funcionava lá na 25 de Março depois a loja fechou e eu não consegui mais encontrar a pistola Guigum ai eu peguei e fui atrás dessa pistola consegui encontrar no ateliê rosa de pano o ateliê rosa de pano fica aqui em São Paulo fica no bairro da Moca e é um pouquinho distante daqui da minha casa e é muito fora de mão da minha casa então pra mim ir lá comprar eu não vou eu peço pelo correio então quando eu for pedir coisa lá eu já falo eu comunico com vocês que caso vocês queiram comprar alguma coisa do ateliê rosa de pano queiram comprar uma pistola uma maquininha similar eu mando vir junto com o meu frete porque eles tem um bem bolado lá que todos os frete que não importa o quanto que você compre o frete é o mesmo valor é alguma alguma coisa que eles fizeram com o correio ó 8 centímetros de largura a folha 8 por 6 tá então tá bom aqui eu vou deixar essa folha aqui depois eu vou ensinar esse tingimento tá bom olha deixa aqui espera minha cola ficar boa enquanto isso eu vou pegar um prato com água pra gente começar a fazer o tingimento dessa folha certo prato com água não a tigeline com água Marilene seja mais profissional tá vamos lá agora eu vou mostrar uma particularidade interessante desse tecido já converso com vocês tá gente ele não molha você coloca ele dentro da água ele não absorve a água dá mó trabalhão pra ele absorver a água ó deixar um tempo dentro da água pra ele absorver a água porque ele não gosta de absorver não não sei o que acontece então é um tecido bem trabalhoso pra gente tingir ele porque ele não dá ele não molha fácil por isso que eu tô fazendo esse vídeo porque eu vou vender o tecido pra vocês fazer tingimento quando chegar em casa e daí vocês vão falar assim ah mas o tecido não tinge o tecido não molha então ó coloca ele na água deixa ele ficar bem molhadinho ele absorve bem pouca água tá vendo absorveu tá molhadinho então a gente vai trabalhar com ele da seguinte forma eu vou pegar aqui vou fazer uma folha mais escura agora vou usar a tinta verde lodo não isso aqui não é verde lodo não Marilene isso não é verde lodo não isso é aqui o verde lodo tá aqui verde lodo ou verde petróleo sei lá o que que é esse trem ó ou isso é preto eu sei lá o que que é esse trem vamos misturar o trem aqui eu vou ler com vocês tá depois as coisas ó eu não sei que coca é aquilo então vamos usar de duas coca pra resolver logo a parada eu acho que isso é preto gente mas não tá parecendo preto é preto ah é preto porcaria queria tinta um verde escuro muito simples você quer verde escuro escuro Marilene é verde escuro que você vai ter preto tem ou não tem um verde escuro haha ó vamos lá você vai pegar a sua folha vai fazer assim ó lateralzinho porque esse tecido é difícil de tingir tá se eu mergulhasse ele dentro da água ele não ia absorver nada ó rosa um rosa avermelhado tá sem frescura sem pudor sem nada olha aí tingi as minhas pétalas essa daqui eu fiz uma cor mais clara essa daqui eu fiz uma cor mais escura tá minhas pétalas minhas folhas Marilene mas por que a folha dessa cor ué porque eu gosto ah Marilene mas você é tão esquisita é gente fazer o que né eu sou né sou assim né fazer o que vamos lá vamos fazer umas pequenininhas também bora lá ó mergulhei ela lá e vou mergulhar aqui sem segredo gente ó sem segredo só pras folhinhas ficarem um pouquinho mais escuras tá ó tá bom aí você vai lá na sua torneira você vai lavar a sua mão tirar esses grudes tudo da tua mão né igual eu vou fazer agora beleza beleza Marilene por que que você só trabalha com cor clara por que primeiro porque eu gosto segundo é mais fácil de vender a peça terceiro é minha mão tá mesclada agora mesmo chique né chique no último pinta a unha pinta a mão agora eu vou lavar minha mão tá vou lavar minha mão beleza vou enxugar minha mão com o trapo que tem aqui já falo com vocês tá bom esse aqui pingou um pingo de tinta nessa pétala vou jogar fora então vamos a trabalhar ok ok então vamos lembra que eu falei pra vocês que pouco importa o tamanho das pétalas então você vai olhar assim ó as pétalas tiver menorzinha você vai usar pra fazer o botão ó você vai botar uma em cima da outra assim dessa forma tá bom ó enrola 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 enrolou enrolou tá vendo aqui essa parte que tá aberta você coloca a coisa aqui ó tem muita gente aí falando que ainda não tá conseguindo fazer minhas rosas gente ó coloca aqui enrolou ficou assim certo a próxima pétala vem aqui na frente dessa ó tá vendo ó coloca assim enrolou prontinho continua agora você não vai colocar mais de frente vai colocar um pouquinho de ladinho enrolou a outra um pouquinho de ladinho certo e a última pétala do miolo acabou-se o miolo ok acabou-se o miolo ó agora se você não tem um alicate franzidor você não tem não tem uma linha não tem um nada aí você vai fazer isso aqui assim ó pega uma agulha atravessa aqui no seu botão e deixa ele reserva ele aí ó deixa o seu botão lá com a agulha atravessada nas costelas dele tá agora nós vamos começar presta atenção que não é pra você fazer assim não é pra você fazer assim não tô muito tempo de você fazer assim não é fazer assim tô ficando braba ó e não é assim 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 não é assim é assim ó tá vendo aqui ó aqui tá o fim da minha pétala da pétala de cima certo você vai encostar o bico da sua pétala aqui ah mas eu tenho que encostar esse bico aqui ou esse daqui não importa o que você tem que fazer assim ó essa lateral da sua pétala tem que encostar aqui onde eu coloquei esse pingo certo porque você tem que levar em consideração que as suas pétalas podem ser uma diferente da outra e o que vale é essa medida aqui ó isso daqui é que tem que ficar alinhado então não esqueça disso ó alinhado a base alinhada colocou aqui ó encostou aqui em cima tá alinhado prendeu tá vendo vai ficar na nesguinha certo é aí que tá muita gente pecando nessa hora porque não presta atenção no que a Pro fala não é reto tá circulando ó certo gente ó tá vendo tá ficando tudo de nesguinha ó feito um raio feito um catavento feito sei lá o que um trem aí que eu não sei falar ó vocês tão vendo que a base aqui tá tudo igual ó se você seguir esse cronograma que eu tenho certeza que você vai conseguir montar uma rosa ó tá chegando aí o dia das mães e eu vou pedir de presente pro dia das mães eu quero ver todas as inscritas do meu canal fazendo uma rosa e mostrando pra mim vocês vão fazer uma rosa no dia das mães e vai mandar pra mim por esse número aqui no whatsapp ó quero todo mundo provando que eu consigo ensinar porque o meu marido falou que eu não consigo ensinar não que eu deixo vocês tudo doida porque eu não sei ensinar não porque as minhas alunas não sabem fazer as coisas porque eu não sei ensinar olha olha viu olha gente vai fazendo a curva Marilene como que eu sei que já tá bom ó isso daqui quando a sua flor cruzou aqui ó cruzou duas duas camadas ou você coloca só mais uma ou duas ou pode parar no meu caso eu posso parar porque eu não quero que essa flor fique muito grande porém se você quiser uma flor super florzona você pode colocar mais umas três pétalas mas ó passou aqui por cima ó ó gente como fica se você terminar de colocar as suas flores você puxar e ela não ficar assim ó em espiral porque tá errado tem que ficar assim certo? certo agora ó nós vamos aqui tá se você tem muita dificuldade você acha que que a sua mão vai escapar e que esse botão vai se despencar todinho você pode ou amarrar ele com uma linha ou dar um pontinho na hora que eu enfiei a agulha aqui ó eu poderia ter dado um pontinho aqui pra fixar esse botão porém eu não tenho uma linha com agulha aqui agora só tenho agulha então eu vou usar a minha máquina fit laser tá desligada? tá vamos ligar não vou usar não já que tá desligada que fique ó certo? como eu tenho certeza do que eu vou fazer eu vou simplesmente colocar a minha pétala aqui ó a minha saia da pétala aqui rente com o meu botão e vou começar a enrolar ó eu vou começar a enrolar obedecendo esse critério vou enrolar devagar e vou organizando as pétalas aqui pra que elas não desçam e nem subam elas tem que ficar no mesmo patamar aqui o mesmo a mesma mesma altura todas elas tá? pra isso ó o que vai acontecendo ela vai subindo ali embaixo ela ficou assim certo? ó olha que linda que ficou a minha flor certo? ah Marilene mas eu não tenho a máquina similar pra me cortar isso aí como é que eu faço agora? você vai introduzir uma agulha aqui no corpo da sua flor ó tá? introduza uma agulha enfia uma agulha no cabo da sua flor aqui ó aí a sua flor tá prontinha aí você vai pegar uma tesoura boa tá? se você não tem a máquina similar você vai pegar uma tesoura boa e cortar aqui esse excedente aí você vai vir com a sua lamparógica aqui ó e queimar a popô dessa flor aqui o youtube falou que eu não posso falar bunda tá? então eu tô falando popô da flor queima o popô da flor aqui ó e você vem aqui com o corpo da sua lamparina ó e aperta ó ficou lisinho e a sua flor está pronta Marilene a última camada da minha flor ficou assim despencando sim é normal aí você vai pegar um pouquinho de cola vai passar aqui ó e pressionar ela contra o corpo da flor ok? ok certo? certo biscoito pronto Marilene eu tô sentindo que aqui ficou faltando uma pétala não se preocupe não tá tudo certo como tá certo Marilene? tá certo não se preocupe pronto aqui ó eu vou pegar a minha flor e vou enfiar ela dentro d'água ai Marilene você vai estragar tudo vou não tô preparando ela para o tingimento enquanto ela absorve a água ali eu vou fazer o frisamento das minhas folhas ok? que já tá tingida há um tempinho tá seca ou quase seca vou passar foguinha aqui na lateral logicamente quando eu passar foguinha vai subir um cheirinho de tinta né se você tem problema de asma de rinite etc etc aconselho você a usar uma máscara ó Marilene não é tóxica essa lamparina com álcool etanol pra você ficar bom gente se fosse acho que eu já tava morta porque eu tenho pulmão meio bichado mas é de 1900 antigamente eu tive tuberculose na infância aos 14 anos eu tive tuberculose e o meu organismo tratou sozinho meu organismo não Deus me tratou sozinha sozinho eu cheguei aqui em São Paulo eu estava num estado de saúde muito lamentável eu estava num estado de anemia profunda eu estava muito mal mesmo eu fui levada ao hospital Santa Casa e foi feito uns exames em mim e constataram que eu estava convalescendo de uma tuberculose agora como é que se convalesce de uma tuberculose sem tomar um antibiótico sequer me fala é só Deus então se se lamparina com álcool com álcool etanol fosse tóxico eu já tava mortinha porque o meu pulmão é meio debilitado debilitado não ele tem sequelas da tuberculose né eu tenho sequelas acredite se quiser mas o meu corpo encapsulou o vírus da tuberculose dentro de nódulos calcificados eu tenho nove nódulos calcificados nos meus pulmões e eles ficam lá quietinhos a cada um ano dois anos eu faço uma tumografia faço o exame pra ver se eles estão se deslocando ou se houve alguma coisa de anormal certo olha isso gente olha esse tecido você viu aquele tecido molinho né gente olha olha isso aquele tecido que é um trapinho ó olha como fica essa folha depois de pronta olha toda durinha ó ó toda durinha quanto mais você frisar a espinha da sua flor mais você frisar ela bem frisadinha aqui no meio ó mais a sua flor vai ficar bem estruturada ah Marilene e quando vai fazer flor de organza aí é complicado né minha irmã que a flor de organza você passa que a lamparinha ela abre bem no meio mas eu consigo fazer ó passou o foguinho nas laterais fez a espinha coisa e tal tá ali coisa pra daqui pra dali você vem e vai frisar dobrou de cantinho ó tá vendo que até rasgou aqui ó ó ó gente eu queria produzir uma flor com uma gota de água o que vocês acham como é que eu faço hein produzir uma gota de água na pétala de uma flor seria um pingo de cola quente hum hum diz aí ó você vai aqui olha aí a folha pronta prontinha né então vamos retirar a nossa a nossa flor de dentro da água que essa hora ela já bebeu bastante água tá bem 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 encharcadinha tá então você vem enxugue os seus dedos porque se você não enxugar os seus dedos a tinta não vai pegar nela regaça aqui a pétala da flor pra baixo e deixa esse pistão aqui no meio esse zumbigo esse tecido é uma espécie de um crepe peguei lá no bom retiro essa semana eu dei sorte toda vez que a azirene vai a gente encontra esse tecido aqui ó como eu não quero que a parte de fora pegue tinta eu vou lavar meu dedo ok vou lavar meu dedo lembrando que eu apliquei a tinta com o dedo aqui em dentro tá vendo aí agora eu faço isso gente ó eu faço isso vou dando apertões mas não vai estragar sua flor não não vai gente essas flores aqui elas são laváveis tá se vocês não sabem elas podem lavar faça a gota com cola de silicone fria eu não tenho pronto aí ó quando essa essa flor aqui secar essa tinta ela vai vir para as bordas dessa flor ela vai vir para as bordas e vai deixar essa flor magnífica magnífica então eu quero que essa flor tenha um botão certo então vamos ver se sobrou pétala aqui para a gente fazer um botão para essa flor bora lá bora né não precisa ser muito grande muitas pétalas para se confeccionar um botão tá bom enrolou eu quero um botão assim meio meio largado sabe um botão meio displicente então para se fazer um botão meio displicente a gente não enrola muito bem enrolada as pétalas não tá ah desculpe-me volta volta vamos fazer um botão sem o uso da máquina similar sem nada vamos usar cola quente tá para se fazer um botão que não vai não amarra nem nada um botão displicente meio aberto você usa cola quente para montagem ó eu quero um botão meio aberto sabe como se ele estivesse já já desabrochando então você vem aqui ó passa uma cor como se fosse uma cruz de cola você vem aqui ó aí ficou aberto até demais não gostei não tudo bem que eu quero que ele fique aberto mas não no meio volta Marilene faz direito a bagaça vamos lá enrolar aqui tá aprender com Marilene ensina é assim gente vocês vão ver a Marilene ensina errando ó pronto agora sim você vai passa cola em formato de cruz coloca aqui bem rente com a base de cima e cola certo ó tão vendo tão vendo né faz uma cruz de cola de frente ok ok uma cruz de cola e de lado pronto tá pronto meu botão aqui ó pra evitar que meu botão se descabela todinho fique desfiando vou passar ele no fogo aqui ó e vou fazer isso agora vou pegar uma das folhas que eu fiz e vou acoplar aqui nesse botão ó vou colocar ele do ladinho da onde ficou meio abertinho tá ó ficou assim ok olha que linda 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 de viver de viver de viver de viver vamos colocar outra pétala aqui pétala não outra flor é outra folha ó e vamos aplicar na nossa flor ela tá molhada ainda mas a gente vai colocar aqui só pra vocês verem como vai ficar tá e você vai colocar esse botão aqui do lado olha que charme olha que elegância olha que desbonde demora um minutinho que eu vou pegar uma coisa pra mostrar pra vocês segura aí não vai embora um pássaro me contou um passarinho me contou que as flores vai entrar em alta agora de novo por causa de uma tal de uma novela que tem aí não posso atender agora desculpa tô gravando meu Deus eu desliguei eu tenho que continuar tocando e agora o que é que eu faço vocês estão escutando o negócio tocando não posso atender moça desculpe-me vip 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 desiste depois você me liga cadê cadê o negócio acho que parou pronto depois eu falo com ela então tá em alta as flores tanto para vestido como pra chale pra echarpe pra broche nos vestidos em brusa de frio em toca vai entrar com tudo agora as flores tá gente então vamos trabalhar bonito aí pra gente chegar lindo aí na moda tá já comece fazer as suas flores aí pra você pôr na sua lapela pra você ir linda e formosa pra onde você quer que vá e ah Marilene mas quando você coloca uma flor no cabelo você não acha que as pessoas ficam te olhando torto eu tô nem aí pra elas pra que elas deixem olhem e deixem de olhar eu quero saber que eu tô vendendo o meu peixe que eu tô vendendo a minha flor que eu faço é o trabalho da minha mão que o meu Deus me capacitou pra fazer eu quero é que o povo cida no que diz respeito a isso né de ficar eles ficarem criticando as minhas flores eles não tem nada a ver com a minha vida não tão pagando minhas contas ah ri olha se você quiser que fique mais curtinho assim você deixa assim se você quiser que fique mais comprido você deixa assim eu no caso eu prefiro assim ó meia a meia ó então o que eu vou fazer eu vou pregar essa esse chumacinho de pena aqui ó na folha tá na folha se eu ver que ela vai querer despencar aqui ó eu pego um pedacinho de cola de paninho aqui colo bem aqui em cima ó aí eu vou colocar assim ó vai ficar pra lá e pra cá aí eu coloco meu miolinho aqui do lado ó agora com meu miolinho aqui do lado tá vendo ó meu miolinho do lado já tá lindo sem a flor né gente quando pôr a flor então ó agora não posso colar a flor aqui porque ela tá moiada né gente mas ó digamos que fosse uma dessa podia tá colando aqui ó não combina por causa da folha né então tá ó vai ficar assim olha que lindeza gente olha esse conjunto aqui ó pra você pôr num chapéu num echarpe num casaco de lã na gola do seu casaco de lã você quer adquirir uma lamparina então vamos comprar uma lamparina ó me liga nesse telefone aqui ou me manda um whatsapp nesse telefone pra pagamento essa é a minha chave pix é o meu e-mail tá tanto pode usar o meu telefone como chave pix como o meu e-mail esse telefone vai mandar o dinheiro pra caixa econômica federal essa chave pix vai mandar pro meu picpay tá bom ó o que que vocês acharam linda de viver e vocês viram não teve trabalho nenhum não tem dificuldade nenhuma pra cortar a pétala a pétala foi cortada dessa forma pra quem chegou agora vamos pegar aqui um papel e vamos cortar qual a medida ideal Marilene já que você fez várias medidas aí o meu motivo de fazer várias medidas pra mostrar pra vocês que a medida pouco importa o que importa é a montagem da flor tá ó assim foi assim que eu fiz essa flor ó e cortei esse cantinho aqui e esse cantinho então vamos medir aqui pra vocês ver o tamanho se você prefere fazer com a medida mais disciplinada seis centímetros e meio sete centímetros e meio tá ótimo tá e a largura lá de cima ó é de seis centímetros mais ou menos então ela é quase que quadrada quase que quadrada entendeu o tamanho dela e é só isso nada não precisa fazer cavidade aqui não precisa fazer nada e esse tecido que vocês vão levar na caixa essa semana ele é maravilhoso ele é um tipo de um crepe bem fofinho e você vai fazer lindas flores com ele eu gosto muito de mandar esse tom de tecido pra casa de vocês porque vocês tem oportunidade de tingir e fazer a flor na cor que você quiser na cor que você bem entender aí eu quero que esse botão fique mais vermelhinho vou tingir vou tingir esse botão tingir ele vou molhar ele aqui ó um jeito simples de ensinar sem enrolação minhas lives são demoradas são sabe por que que eu gosto eu gosto de falar que isso me faz bem que faz bem pras pessoas que me assistem ó eu quero que esse botão fique mais rosinha então vem lá passa mergulha ele na água pronto o botão ficou rosinha gente olha olha que espetáculo olha aí gente isso aqui pra fazer lapelinha aquele escravinho de lapela de noivo sente sem a pena é claro né corsagem de noivo não desculpa corsagem de madrinha gente olha isso é corsagem que chama aquilo gente que bota no pulso da madrinha olha pra isso gente olha que espetáculo espetáculo né aí tem gente que fala assim nem assista o canal de marilene ensina a mesmice mesmice é o seu nariz minha senhora que se ela olha no espelho seu nariz é a mesma coisa todo dia cheio de cravo e de espinha tem mesmice aqui não aqui a gente ensina como lidar com determinados tecidos a gente ensina como tingir como tingir o tecido quando o tecido tem dificuldade de molhar como que se aproveita um tecido como se pode cortar uma pétala diferenciada pra ajudar a pessoa que tem dificuldade de cortar porque gente tem pessoas que tem problema nas mãos tem dificuldade de fazer curva então as vezes ela pede pra uma criança por exemplo cortar a criança também não consegue fazer aquelas curvinhas fazer aquela boquinha do meio já uma pétala nesse modelo que eu postei agora qualquer criança sabe cortar gente quem é que não sabe cortar um triângulo gente você vai lá e fala pra criança ó corta as pétalas aqui pra mim ó desse modelo fala pra mim quem é que não sabe cortar depois tira um belisco aqui do lado fala pra mim quem é que não sabe então esse é o diferencial do meu canal eu tô sempre trazendo é sempre rosa é sempre rosa mas eu tô sempre inovando o jeito de fazê-las pra tornar mais fácil mais didático pra vocês porque cada ser humano ele tem a sua dificuldade de execução de as coisas cada ser humano ele nasceu pra uma determinada coisa e ele faz as outras coisas porque nós somos ecléticos mas cada ser humano nasceu com uma habilidade pra uma coisa a minha habilidade pra escrita ela é zero a minha habilidade para matemática é zero não tem habilidade pra nada disso porém Deus nosso Senhor me adestrou as minhas mãos pra que eu possa fazer trabalho manuais de maneira que muita gente não consegue fazer igual são poucas as pessoas que conseguem executar com tanta rapidez e desenvoltura uma rosa então é cada cá no seu quadrado mas eu procuro tá passando orientação pras minhas seguidoras que se não vai de um jeito vai pro outro vai do outro se não vai pela direita vai pela esquerda não é assim que a gente tenta quando a gente quando oferece obstáculos você pega uma criança que está começando a andar tá presta atenção no que eu vou falar e faz o teste a sua criança está começando a andar e ela sabe que ela andando ela consegue alcançar certos objetos que ela gosta que ela quer coloca a mamadeira dela em cima da mesa do centro e manda ela pegar e coloca obstáculos na frente dela ela vai desistir de pegar a mamadeira não pode ser que ela chore que ela fique nervosa mas ela vai contornar os obstáculos se você botar uma cadeira na frente ela vai tentar passar por baixo se você ficar em pé na frente dela com as pernas abertas ela vai tentar passar por debaixo das suas pernas se você deitar no chão ela vai passar por cima de você vai pegar a mamadeira dela então a mesma coisa conosco nós estamos fazendo um artesanato ele nos oferece certos obstáculos devemos parar não devemos os obstáculos foram feitos para ser eu não sei falar a palavra trans transpassado transpunido é o obstáculo foi feito para você contornar ele e passar se não fosse para você passar não precisar nem ter obstáculo não você tem o obstáculo está lá porque você precisa passar e tem que vencer o obstáculo obstáculo para nos deixar forte gente olha para isso essas folhas com as pontas vermelhas que desbunde que fica esse negócio gente isso é uma coisa assim como é que eu vou falar isso é uma coisa suplema é uma coisa de Deus Deus é lindo maravilhoso quanto mais folhas você colocar por aqui assim mais bonito vai ficar o seu arranjo gente olha para cá se você quiser usar só o botão você pode tampar ele com folha tampa o pezinho dele com folha vai enfiando o trem vai metreando essa folha que ficou meio cagada então eu vou cobrir ela com uma folha que ficou boa olha olha para isso olha para isso olha que coisa mais linda certo então agora eu vou ler os comentários tá e pronto enquanto isso ela fica aqui bem bonitinha para você ficar namorando com ela porque ela é linda maravilhosa ela merece todo respeito né não vamos lá vamos lá e agora eu vou almoçar também Nisse Brigagão Brigagão eu ia falar Brigadão boa tarde Nisse Virgínia boa tarde não isso não é malha essa não é malha não mas dá para fazer com malha de lanca também tá bom esse tecido é assim uma espécie de um um crepe uma poliamida alguma coisa eu vou botar bem de pertinho para vocês verem eu vou tirar o zoom vou botar bem de pertinho para vocês verem o tipo do tecido minha máquina está suja parece natural não parece gente a flor com ele fica divina Paloma Nogueira já fui babada de uma pessoa chamada Paloma Marilda Carvalho boa tarde minha linda boa tarde Sebastiana Joubet cheguei Antônio dos Santos você é top Marilene amo tudo que você faz muito obrigada Juliana Gomes boa tarde Marilene tecido é malha não não é malha foi sem querer não foi é o corretivo que escreveu desculpa boa tarde amadas Deus Deus falou da como é que é amadas de Deus fala da capital de república república dominicana aquela agenda tambane agueda acho que é agueda né agueda agueda eu estava dizendo que embora eu não me manifesto estou sempre aqui vendo e aprendendo ah entendi boa tarde Marilene boa tarde bom dia Marilene lhe conheci três dias você especial e super inteligente ou a Nalva de Souza muito bem-vinda tá Nalva precisar de mim quiser falar comigo me chama no zap tá na medida do possível eu estou atendendo todo mundo lhe conheci três dias atrás moro na Bahia meu esposo é de São Paulo meu esposo é de São Paulo Claudineia de Mouro Diogo mulher te conheci ontem realmente iluminada por Deus oh Claudineia muito bem-vinda que Deus te abençoe sua vida grandemente Gorete Possati olá Gorete Possati estou aqui preparando uma caixa maravilhosa para mandar para ti Gorete é uma cliente muito boa ela compra de 3,3,5 mas quando compra ela compra 12 quilos Cátia Carvalho boa tarde Marilene minha querida boa tarde é a Catinha a Catinha do Gão será? Gorete Possati eu também vou ter desse retalho sim senhora dona Gorete como não? Nova Souza não 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 é a mão fica linda mesclada sim flor de Maria Romero minha maestra preferida buenos dias muitas graças sabe ensinar sim porque eu já fiz várias delas que você me ensinou Vera Lúcia eita professora boa Sandra Regina boa tarde Marilene boa mar Paulo boa mar Paulo da Costa boa mar Paulo da Costa boa tarde é a primeira vez que estou no seu canal o pessoa prazer em vê-la aqui gente hoje em dia a gente fica meio complicado né porque eu não sei se esse nome é de mulher se é nome de homem eu não sei não outro dia eu estava conversando com a pessoa a pessoa tinha nome de Paulo ela estava conversando com o Paulo depois o Paulo me mandou um áudio e o Paulo não era Paula era uma Paula e eu falei assim opa eu falei oi e agora como é que eu falo com a pessoa eu falo com a pessoa de pronome masculino feminino e agora o que eu faço estou na saia justa aí eu comecei a falar de pessoa pessoa tudo bom com vocês pessoa já falei o tecido que eu não sei o que é um tipo de crepe que tecido é esse agueda faça gota com silicone pois é vou tentar fazer uma gota mas para fazer uma gota eu acho que eu tenho que fazer uma luz escura no fundo da pétala primeiro graucilene boa tarde eu pinto com álcool tecido dá diferença? o álcool ele evapora mais rápido e não traz com tanta perfeição a tinta para onde eu quero trazer que eu quero que a tinta fique na borda da flor tá? depois de pronta eu vou mostrar a foto dessa flor como ela vai ficar tá bom? isso mesmo é cola sim boa tarde marilene vai ficar linda essa linda parabéns Gorete pode fazer essa rosa com teway teway pode sim vai ficar um pouco mais pesada mas vai ficar boa álcool e tinta para borrifador é ótima para pintar cada um tem a sua técnica laço boutique boa tarde marilene boa tarde meninas Gorete rosa está um botão as folhas estão supimpa marilene quero adquirir uma lamparina já falei com tu santa catarina região sul do brasil dizem que todo mundo que nasce em santa catarina é bonito eu sei que é muito bonita linda essa muito obrigado Clair parabéns pelo excelente trabalho esse é o jeito simples de ensinar sem enrolação muito obrigado rosa roberta oi boa tarde estou aqui fazendo uma de suas rosas da mar ensina eu aprendo muito com você obrigada vera lúcia essa tinta qual é a cor essa tinta a cor dessa tinta é é um vermelho queimado da acrilex tá é um vermelho queimado e a tinta que eu usei pras folhas eu usei o verde esse verde aqui e o rosa vermelho queimado tá boa tarde marilene e todas as lives não entendi todas da live entendi boa tarde Sandra Gorette falou muito obrigado lindo demais eu também usaria com orgulho muito linda perfeita Eva Maria muito obrigado você é uma deusa das flores tu ensinas muito bem teus vídeos são muito preciosos minha mãe já dizia que eu sou o que você quer que eu seja opa essa essa flor ficou muito linda fica muito linda no porta-coque nossa falou falou tudo gente eu uso pra fazer porta-coque sabe o que meia de seda eu vou fazer qualquer dia um porta-coque de meia de seda pra vocês verem como fica cala a boca telefone flor de maria esma rosa com o que colhida do jardim maravilhosa sim maravilhosa é nova souza três dias me inscrevi quatro vídeos são muitos especiais muito obrigada qual o valor da caixa de retalho esse mês tá sessenta reais a promoção da caixa de retalho com três a quatro quilos caiu de paraqueda eu percebi gente que de um mês pra cá o meu canal deu uma bombada eu não sei da onde que tá vindo tanta amém por isso mas eu não sei da onde tá vindo os inscritos do meu canal eu não sei se é por divulgação do youtube eu não sei se é divulgação das pessoas que se inscrevem no meu canal que tão me ajudando a divulgar o canal eu não sei boa tarde graça e paz muito obrigado amém que Deus te abençoe essa tinta é acrilex não é acrílica a tinta é pra tecido a devaí e silva voltando a assistir isso mesmo linda muito obrigado maria lemos a devaí marilene o frete tá muito caro ui não deu o celular gente socorro gente o correio ele sofreu um reajuste tá devido essa história de guerra aí que teve os combustíveis aumentaram os combustíveis aumentaram os pedágios aumentaram porque aumenta o combustível aumenta tudo os pedágios aumentaram tudo aumentou todo mundo quer tirar uma fatiazinha da guerra né gente marilene não fala isso eu falo que é verdade que o povo quer explorar o povo explora ah teve uma greve lá na China a pulga peidou lá na China o efeito brabuleta acontece aqui o peido da pulga então foi divulgação do youtube vim conhecer seu canal amo amo seu trabalho marilene muito obrigado eu não sei se o youtube espera a gente ter uma determinada quantidade de inscritos pra começar a divulgação do nosso canal só sei que esse mês eu tive esse mês eu tive mil inscritos essa semana eu tive mil inscritos por semana de ontem pra cá eu já tive trezentos inscritos então tá tá indo tá indo bem rápido e eu demorava cerca de dois dois três meses pra atingir mil inscritos e tá tá indo muito rápido agora e eu acredito também que seja por causa da tendência das flores que tá aumentando no mercado esse ano vai ser muito usado as flores nos acessórios femininos tá gente então bora lá fazer flor porque nós vamos nós vamos bombar esse ano tá se inscreva toque o sininho me chama no privado faz o que você quiser fazer mas não me deixe não me deixe não me deixe nunca mais me siga me siga me não me exclua me siga me acompanha ó gente Jesus my love me deixa não Jesus Marilene fazendo pai assada gente um grande beijo no coração de vocês colada em mim colo em mim colo não desgrudo me colo que nem excrete não é precisar inventar uma música né me telefona me liga me chama me dê um sinal cadê você cadê você se inscreva no canal me telefona me liga me chama me dê um sinal cadê você se inscreva me chama se liga no canal vou gravar um cd com essa música um beijo pra vocês gente um beijo no coração e o negócio é o seguinte é a gente viver alegre porque tristeza não paga dívida ou paga porque se pagar eu vou sentar no chão e começar a chorar não tristeza não paga dívida então sorria faça a curvatura do seu sorriso virar pra cima aí porque sorriso pra baixo não é comigo não tá bom gente um grande beijo no coração de vocês tá bom gente um beijo pra vocês um beijo um beijo um beijo na alma de vocês quero tá dando um beijo especial pra uma pessoinha muito querida é as outras não fiquem com ciúme não tá é só que eu quero mandar um beijão pra uma pessoa muito querida muito querida mesmo querida do meu coração eu quero mandar um beijo especial pra dona Edna do Rio de Janeiro eu vou escolher agora por dia quem vai ganhar o beijo especial da Marilene beijinho beijinho pra dona Edna do Rio de Janeiro um grande beijo dona Edna um beijo pro seu José um grande beijo no coração tá bom um beijo pra vocês beijo também pra Elis a Elis que mora aqui na Vila Nova cachoeirinha pertinho dele um beijo pra você Elis um grande beijo 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 pra vocês beijo 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 tchau